O hino 30, a tonalidade é Fá maior, fórmula de compasso 6 por 8, é um binário composto, unidade de tempo a ser mínima pontuada, unidade de compasso a mínima pontuada. Ritmo inicial, tético, ritmo completo. A expressão desse hino é para tocar com veneração, com reverência, com consideração. A expressão do, si re e dois, faz delas. Sur do, si re e dois. A expressão do, si re e dois. Do-Lá, do-se re do-fá, sol lá lá, do-se sol lá. Amém. Amém. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Lá, sol lá, do, si, re, sol, do Si, sol lá, si, re, do, do, lá, do Si, sol lá, si, re, do, do, lá Do, si, re, do, fa, sol lá, lá Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like pra ajudar o meu canal. Obrigada!